14 horas e um minuto. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais um programa totalmente dedicado à utilização da arte na divulgação da doutrina espírita. Eu sou o Marcelo Gonzalez e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, amigos. Duas da tarde, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, recebendo uma banda incrível. A banda Alvorada de Luz. Eu estou muito feliz de estar olhando aqui pela janela da técnica, que é a minha querida amiga Índia Lopes. Uma ouvinte muito querida aqui da Rádio Rio de Janeiro está aqui ao vivo conosco também. O motivo pelo qual estamos recebendo os queridos amigos aqui da banda Alvorada de Luz. Ela que carinhosamente me enviou certa vez o recado pelo WhatsApp. E eu pude, através dela, conhecer o Kleber, e daí conhecer a Cristal, e daí agora conhecer o Cleo, o Arthur. A Cleo, o Arthur e todo mundo para a gente poder colaborar na divulgação da doutrina espírita através da arte. Sejam super bem-vindos às damas primeiro. Óbvio, vamos ouvir seu boa tarde, minha amiga Cleo, seja bem-vinda. Boa tarde, aqui é a Cleo, e eu gostaria de agradecer muito pelo convite, por vir aqui, pela oportunidade de vir aqui. A gente que fica feliz, queria também estender os microfones pela primeira vez para o integrante mais velho da banda, o Arthur, 12 anos. Seja bem-vindo, meu amigo Arthur, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, agradeço pelo convite de estar aqui na Rádio Rio de Janeiro. Beijo mãe, beijo pai. É isso aí, beijo para todo mundo. E agradecer ao meu amigo, realmente agora, sem brincadeira, o mais velho da banda, o integrante aí, super centrado, que faz toda a diferença na banda também, que apoia muito o meu amigo, Kleber Patrilho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade, também estamos muito felizes de estar aqui com esses jovens, né? Sou mais velho só na idade, mas o coração é juvenil. Maravilha. Agora que a gente já deu aí uma boa tarde, enquanto eu falo aí dos prêmios, né? Que vocês vão receber um dos CDs para os dois sorteados que entraram em contato, ou com a Sheila, ou com o Marcelinho pelo WhatsApp, ou nas mídias sociais lá na nossa live no Facebook. Dois CDs do 13º AME, Arte no Movimento Espírita, que tem música de muita gente legal, muita gente legal mesmo. Peguem um papel, uma caneta, para vocês anotarem nossos telefones. Para falar com a Sheila, é só ligar para 3386-1400. E a Sheila vai atender e vai anotar seu nome e telefone de onde você é. Se vocês quiserem participar pelo WhatsApp, o Marcelinho está aqui do meu lado esquerdo do vídeo. De prontidão no 2198-486-7633. E participem e compartilhem a nossa live no Facebook. Eu estou sabendo, ainda já me avisou, que a caravana do Núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré está todo assistindo a gente. Já mando um abraço para a Falquíria e para a Ana Maria, que fizeram aniversário recentemente. E sem mais delongas, vamos começar a nossa entrevista de hoje. Entrevistando Vocês viram como que a minha bancada, quem estiver assistindo a gente ou pelo site da Rádio Rio de Janeiro ou pelo Facebook em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Vamos ver como minha bancada está bonita, com tanta gente antenada, com uma banda maravilhosa, que é a banda Alvorada de Luz. A gente vai começar a entrevista com o áudio de uma pessoa muito importante para a banda, o áudio de uma amiga, que vocês já vão saber quem é. E aí a gente começa a nossa entrevista. Vamos lá. Olá, Marcelo e atores da Rádio Rio de Janeiro, a qual eu amo de paixão. Eu sou a Cristal, sou a flautista da banda Alvorada de Luz. Infelizmente, eu já não poderei sair com vocês, mas eu queria mandar um beijo para todos os ouvintes. Bom, eu vou falar um pouquinho de como surgiu a banda. A banda surgiu com o incentivo dos meus pais, que são espíritas e amam a música espírita, a arte espírita. No começo, eu sempre tocava sozinha a flauta. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu tocava flauta sozinha e eu ficava meio tímida, né? Aí depois de um tempo, meus pais se levaram comigo e a gente foi começando a conversar. Pois nosso sonho sempre foi montar uma banda para poder divulgar e falar sobre a arte espírita. E nós chamamos jovens de diferentes casas espíritas para a gente poder conseguir realizar esse sonho que estava dentro dos nossos corações. E assim foi feito. A gente chamou jovens que tocavam com violão, guitarra, baixo. E a gente formou essa banda. E nós estamos juntos desde 2016 e estamos juntos até hoje. Queria mandar um abraço para a Cleozinha, para o Kleber, que estão aí com vocês. E para o meu irmão, né? Arthur, que toca carrom. E também a todos vocês aí da Rádio Rio de Janeiro. Queria mandar um beijo, um abraço para todos. E fiquem com Deus, viu? Bom, uma pena que a Cristal não pode vir mais já. Deixo um beijão para ela desde já. Que pena, Cristal, que o senhor não pode vir. Estamos felizes e estamos aqui por você, Cristal. Estamos juntos. É isso aí, Cristal. Assim, quando ela me mandou o áudio toda carinhosa. Escreveu o texto para ler direitinho. Leu muito bem. E realmente eu acho que a gente não podia começar essa entrevista sem a gente estar falando dela. Mas não tem jeito, né? Um dia eu sei, a gente já combinou. Um dia eu vou receber a Cristal aqui também. Mas hoje eu vou aproveitar os amigos que estão aqui. E vou começar com a Cleo Martins Mercês. A Cleo. Ela está na banda há mais de um ano e meio. Frequenta o Núcleo Espírita Amor e Caridade de Jesus de Nazaré. Canta já há muito tempo. E canta na ambientação, nas reuniões públicas. Pergunta bem facinha. Todas as minhas perguntas são facinhas, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Você acha a arte uma boa ferramenta na divulgação da doutrina espírita, Cleo? Bom, é impressionante. Quando a gente não vai muito à casa espírita, a gente não sabe. Mas se a gente prestar atenção, a gente que já está envolvida na arte, dá para ver que não tem só cantores, músicos. Tem também poetas da doutrina, tem dançarinos da doutrina. É uma coisa muito vasta. Muito bom a gente saber que a gente consegue, com a arte espírita, tocar com a arte em geral. Espírita é o termo por sermos espíritas. Mas como é bom. Agora vamos lá. Arthur Tales dos Santos da Silva. Doze aninhos. Espírita de berço. Percussionista. E eu digo para tudo, gente. Para tudo. O cara é percussionista. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou percussionista. Então, um colega aqui na bancada, uma honra, tão novo, tão dedicado. E ele é dedicado mesmo, pois ele estuda a percussão há mais de três anos. Quando você está se apresentando junto com a banda, Arthur, você entende a importância dessa tarefa que você está fazendo? Não a importância, mas sim como obrigação de vastar a música em todos os corações das pessoas para consolá-las. Então, acho que sim, que é uma tarefa muito importante nos fazermos. Então, você tem total noção, né? A idade que vai fazer com que você não perceba. A pouca idade vai fazer com que você não percebe esse significado todo, né? E agora eu vou falar aqui para a esquerda do vídeo. Meu amigo Kleber Patrillo Mercês. O Kleber. Espírita há mais de 23 anos. E está na banda aí há mais de um ano. Evangelizador. Palestrante. Músico. Violinista. Violonista. Violonista. Como é fazer parte da banda Alvorada de Luz? É uma felicidade muito grande, né? Estar num ambiente com tantos jovens, com alegria. E melhor que isso, né? Estar desenvolvendo trabalho na arte espírita, né? Porque a música é a arte que encanta, né? Sim. Nós sabemos que através da arte em geral e principalmente da música, a gente consegue atingir os corações, muitas vezes endurecidos, ressequidos, né? Então, é uma oportunidade muito boa, muito feliz para nós. Sim, maravilha. Então, para a função que vocês vieram, uma banda aí, vocês podem prestigiar a Rádio Rio de Janeiro com uma canção. Que música vocês escolheram para esse momento? Pois é. Para iniciar, nós vamos começar com São Chegados os Tempos, né? Da Clara. Sim. E doar uma filha, né? Então, maravilha. Com vocês agora. Já não há lugar onde a luz não passa a alcançar. Já não há um coração que não carregue os germes do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, nos olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz. Mensageiro da felicidade, brilharemos sempre sim. Indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz, sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. E erguer os olhos para o céu. Faço as palavras da Gisele Ramos Mascarenhas, que está na nossa live no Facebook. As minhas palavras. Que voz linda! E o da Carla está aqui dizendo também, lindo, lindo. Todo mundo gostando muito. Já tivemos muitos likes aqui, muitas curtidas aqui com a voz e com a música de vocês. É muito importante esse trabalho que vocês fazem. Então, de parabéns. Ó, tá aqui ó, música linda. Está tudo lindo. A Gisele continua empolgada aqui. Gostou bastante. Várias pessoas interagindo no Facebook. A gente já vai falar com todo mundo. A gente vai chamar... Hoje a gente está com lotação máxima na bancada. A gente tem ainda a Bárbara também participando conosco. Pelo... Pelo... Pendrive, né? Ela está agarradinha dentro do pendrive. A gente vai chamar a Bárbara Brito agora. No quadro Fazendo Arte. E vocês participam de tudo, tá? Não sei se vocês estão sabendo. Todos os quadros vocês vão estar participando. Vamos chamar a Bárbara agora. Fazendo Arte. Boa tarde a todos. Eu sou Bárbara Brito. E você que sintonizou a rádio agora em 1400 AM. Estamos apresentando o programa Falando de Arte. Aqui na Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. E esse é o quadro Fazendo Arte. Estamos ansiosos para receber da sua casa espírita. Informações importantes daqueles artistas que estão levando a arte para dentro da sua casa. Para ajudar na divulgação da doutrina espírita. Como fazem os nossos amigos que estamos recebendo no programa de hoje. Se vocês quiserem ver os rostinhos dessa galera. Para lá de boa. É só acessar o Facebook da Rádio Rio de Janeiro em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E nos acompanhar de lá. Interaja no live do programa. E concorra aos dois CDs que vamos sortear. Mas vamos lá Marcelo. Continua aí com a entrevista com os nossos amigos da banda Alvorada de Luz. Eu sou Bárbara Brito. E semana que vem eu volto com mais uma participação aqui. No programa Falando de Arte. Que vai ao ar todas as segundas-feiras. Às duas da tarde. Maravilha Bárbara. Toda segunda. Às duas da tarde. Estamos muito felizes. Né. Que se emocionou. Estamos famosos também. Com alguns artistas de Niterói. Robson Ribeiro dizendo que está muito bom. A Vivian Mata. Todo mundo aqui. Linda música. Linda voz. Vocês estão arrebentando. Não é à toa que vocês estão aqui. Vamos falar aí tudo sobre a banda Alvorada de Luz. Para tentar pegar mais um trechinho. Com uma música autoral de vocês no final. Então eu queria saber primeiro de vocês aí. Quanto tempo de banda? Bom. Eu já estou a banda há pouco mais de um ano e meio. Sim. A banda em si. A banda Alvorada de Luz. Ela foi fundada há quanto tempo? Bom. Há dois anos. Dois anos de banda. E já estão. Mais um pouco. Um pouco mais. Dois anos e meio. Dois anos e pouquinho. Dois anos e pouquinho. Os integrantes que não vieram. Vamos falar o nome dos integrantes que não vieram, gente? Que eu tenho aqui em algum local. Aqui o release. Mas vocês sabem de cor, né? Bruno Lopes. Aham. Ângelo. E a Cristal. Cristal Isabel. Bruno Lopes é o guitarrista. É. O Cristal Isabel. O Ângelo. O Ângelo. Toca baixo e violino, né? Baixista, multistrumentista. E a Cristal, nossa querida Cristal, uma das fundadoras, né? Com flauta transversal. É isso aí. Projetos mesmo com dois anos e meio para CD, Kleber? Algum projeto aí? Pois é, mas existe um projeto. Nós estamos, por ser uma banda nova, estamos com dificuldades para elaborar música. Porque a gente está tendo muito pedido, né? Para poder tocar nos lugares. A gente não está encontrando tempo para parar. Sim. Temos duas músicas prontas. Tem... Eu tenho duas no forno para terminar. Sim. O Bruno está com duas também. O seu pai também está com uma, né? Para entregar. Vou fazer uma. Está terminando uma. Então, quer dizer, para a gente gravar, a gente tem que ter música. Maravilha. Prontas, a gente só tem duas, mas está chegando aí pelo menos umas oito, acho que vai dar para fazer um EP, né? Logo, logo a gente tem um EP saindo desse forno aí. Se Deus quiser. Para a banda... 2019, né? Alvorada de Luz. E isso, com dois anos e meio de banda, vocês já têm esse pensamento já? Vocês já se imaginaram lançando, numa festa, lançando um CD? Bom, é uma coisa que a gente imagina que ainda está um pouquinho longe, mas a gente quer muito. Quer muito. Arthur, você pensa disso? Dando autógrafo no CD? Dedicando o CD? A gente sempre pensa nisso, mas ainda é um pouco longe, ainda está aprofundando, passo a passo. Sim, com certeza. E até o pessoal aqui na live no Facebook comentou muito bem quando você fez a sua resposta, Arthur, muito centrada. O pessoal falou que percepção incrível que tem esse garoto. E o pessoal comenta. Quando eu brinco aqui a questão do autógrafo, do CD, aquela coisa toda, é óbvio. É para brincar com vocês porque eu sei que é bom a gente também ver pessoas ouvindo a nossa música, falando, caramba, que banda legal. Igual aqui no estúdio da Rádio Rio de Janeiro. O Claudinho está do outro lado ali sorrindo, a gente vê pelo olhar dele que ele gostou. As pessoas chegam, tem mais gente ali. Vânia Barbosa, sua gente famosa aí. A gente está bem feliz aqui. Então a gente entende essa percepção de vocês. Vocês ensaiam sempre? Como é que é a vida de vocês para poderem serem tão bons? Porque a gente tem que elogiar, né? Tem pessoas que falam, ah, não se elogia, não sei o que, mas vocês ensaiam muito? A gente tenta ensaiar uma vez na semana. Uma vez na semana. Toda semana a gente está sempre praticando, assim, toda sexta-feira. Toda sexta-feira? Maravilha. E você sempre apoiando, meu amigo. Você que está menos de um ano e pouquinho, né? Na banda. Como é que foi essa vontade de fazer parte da galera? Pois é, isso aí começou assim, porque a Cleo, como você já sabe, não sei se os ouvintes perceberam, é a Cleo, minha filha. Sim, sim. Ela começou uma banda através de um convite da Cristal, né? Que ela foi revelada. Ela já tocava, já cantava comigo nas Casas Espíritas, né? Sim. Novinha. E na Comerge, a Cristal descobriu, ela cantou lá no Espírito OQ, né? Aham. É, Espírito OQ. Isso. Da Comerge, da Ia Cristal, em 2017. Sim. Na Comerge, em 2017. Convidou para participar da banda. O meu filho já participava, o meu filho mais velho tem 20 anos, tocando teclado. E aí, daí ela foi também. É, sendo que, aí por ter que levar ela e tudo, eles sabem que eu toco violão e ficou na carência de um rapaz que estava deixando uns furos. Não podia, às vezes, atender os eventos, né? Por conta de prazo, ensai muito convício, muita coisa. Porque a gente espírita, a gente não recebe, né? Então, a pessoa tem que trabalhar. Então, às vezes, não pode ir para os eventos. Então, aí, como eu tinha que levar ela mesmo, me convidaram para participar da banda, que a princípio era uma banda só de jovens, né? Sim, sim. Aí eu entrei, eu que sou um coração juvenil. Um jovem, um jovem também. Um coração juvenil, né? Eu sou jovem. Pretendo desencarnar jovem. Maravilha. A gente está dando todas as informações, né? Todo o serviço da banda Alvorada de Luz. E eu vi que aqui na live, no Facebook, perguntaram se é a banda de Vilar dos Teles. É sim, gente. A banda Alvorada de Luz fica sediada na Instituição Cristã Espírita Amor e Caridade em Vilar dos Teles. Correto? Está certíssimo ou não? Certo. Bom, é. Mais ou menos, né? Sim, sim. O nosso local de ensaio é em Coro da Rocha. É próximo ao Vilar dos Teles, na Casa da Cristal. Tá. Mas para a pessoa que identificou, ah, é aquela banda lá de Vilar dos Teles, a gente pode falar que nós iniciamos no SEAC, né? A banda iniciou no SEAC, em Vilar dos Teles. Tá certo. Ó, todo mundo gostando. Ele, Edir Tavares, que banda linda. Estou encantada com esses jovenzinhos. Já auxiliando na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Vocês são nossa esperança. Um beijo para todos. Parabéns para vocês. Viu que você está incluído, viu, Cléber? No jovem. Já mandou um beijo só para o jovem. Ganhou um dia. Ganhou um dia. Gente, vocês vieram aqui para trabalhar. Eu queria ouvir a música autoral de vocês. Sim. Vamos lá? Pode ser? Pode ser. Então, maravilha. Vamos agora. Como que é o nome da música? A Paz. A Paz. Composta por você, Cléber? Foi. Maravilha. Então, vamos lá agora. Teve uma participação da Cléo. Ela inseriu um vocalismo, umas coisas. Legal, legal. Ela me ajudou. É sempre um prazer estar divulgando a arte espírita. Vamos conhecer agora, então. A paz nasce em mim, cresce em você, se expande em nós, a paz vai renascer. A paz nasce em mim, cresce em você, se expande em nós, a paz vai renascer. Se te ofenderem, oferte o perdão, se te lesarem, estenda a mão, seja cristã. É tempo de regeneração, seja cristã. Seja o amor de o pão, conheça a verdade, disse o Senhor, a paz ela é filha, e nasce do amor. Que é Deus em mim, que é Deus em ti, se expande em nós, a paz vai renascer. A paz nasce em mim, cresce em você, se expande em nós, a paz vai renascer. A paz nasce em você, a paz nasce em mim, cresce em você, se expande em nós, a paz vai renascer. A paz é instrução, saúde e o pão, lembre-se do Cristo, somos todos irmãos. Seja cristã, seja cristã, seja cristã. Se unar a nós, a paz vai renascer A paz nasce em mim, cresce em você Se expande em nós, a paz vai renascer A paz nasce em mim, cresce em você Se expande em nós, a paz vai renascer É isso aí minha gente, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Falando de Arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Os escolhos da doutrina espírita Saiba mais sobre a construção do destino Jesus e a mulher adúltera E as penas futuras Essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br O amor em dose dupla está chegando Querido ouvinte, é aniversário, é solidariedade É a oportunidade de ajudar a Casa de Francisco Acolhimento Que recebe do Inca doentes terminais de câncer Oferecendo morte digna e afeto aos abandonados na dor No dia 27 de outubro, sábado, na Cidade das Artes Barra da Tijuca, às duas da tarde André Trigueiro Meus amigos, eu convido vocês A estarem na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento Carlinhos Conceição E nós da Rádio Rio de Janeiro Estaremos apoiando este evento Amor em dose dupla Toda renda será destinada ao pagamento do 13º salário De seus funcionários e férias Além da comemoração de 4 anos de serviço de amor ao próximo Acolhendo doentes terminais de câncer Vai ser no Teatro da Câmara Fácil acesso ao ônibus e metrô Convites à venda pelo site CasaDeFrancisco.com.br Para garantir antecipadamente seu ingresso Lugares limitados Informações 21-3209-1811 De 11 da manhã até as 10 da noite Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro Vem aí o 2º Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário, entre outros Vão participar do nosso Café Literário Coordenado pelo Henrique Fernandes Às 2 da tarde Você já pensou em participar de um programa ao vivo? É a chance no Café Literário Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanatos Almoço e várias delícias gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita deseja colocar barracas Entre em contato nos telefones 2601-3296-2620-7566 Ou por e-mail Sejaeditora-arroba-gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018, seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois, é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Eduardo Paes tem propostas para o transporte Eduardo vai criar o BRT Transbaixada Que ligará Nova Iguaçu à Avenida Brasil pela Via Light E o BRT Itaboraí, São Gonçalo e Niterói Vai revitalizar as estações do ramal de Belfort Roxo E com uma nova licitação Vai reformular o bilhete único intermunicipal Para reduzir o custo e aumentar o tempo de utilização E também melhorar as rodovias estaduais e estradas vicinais Para estimular o desenvolvimento das regiões Eduardo Paes, governador, 25 minutos Melhoras Bolsonaro Mas deixa eu falar com quem vota em você Com boa vontade precisa entender Achou que te elege, elege o PT Ih, como é que é? Deu no jornal No segundo turno derrotam você Não quero de novo, já vi no que deu Votou Bolsonaro Elegeu o PT Se você não quer que o PT volte Vote 45 Vote geral Propaganda eleitoral gratuita MDB Meu compromisso é com a defesa de um Rio de Janeiro Sem a intolerância de Crivella Vote Atila Nunes Estadual 15 015 Estadual Como deputado estadual Trabalhei muito na recuperação fiscal do Estado Trouxe a emenda para construir O Hospital do Olho em Duque de Caxias Por isso, peço seu voto Para dar continuidade ao nosso trabalho Rosenberg Reis 15016 Garotinho é candidato sim Quero, quero, garotinho De novo Quero, quero, garotinho Com a força do povo Quero, quero, garotinho O melhor governador 44 é garotinho Garotinho Eu quero, quero, garotinho De novo Quero, quero, garotinho Com a força do povo 44 é garotinho O povo é quem diz E o Rio vai voltar a ser feliz Se você tem 16 ou 17 anos Você já pode votar E se pode votar Pode ajudar a mudar a realidade do nosso Estado Melhorando a educação e diminuindo a violência Mais jovens na escola Menos jovens no crime Ouça o que o César Maia diz Educação é a melhor arma Para combater a violência Ela afasta o jovem do crime E promove uma inclusão social Verdadeira e duradoura No Senado Lutarei por uma educação de qualidade Para todos no Rio de Janeiro Para Senador Vote César Maia 255 Sou Marina Silva Professora E meu vice, Eduardo É médico Nosso plano se chama Vida Digna Na educação Uma boa escola para todos E a meta de mais 2 milhões e meio E a meta de mais 2 milhões e meio de vagas em creches 14 horas e 32 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Estamos de volta com o programa Falando de Arte Muito lembrar que estamos ao vivo no Facebook da Rádio Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Entrem lá e compartilhem Para que mais pessoas tenham acesso Ao conteúdo e à divulgação Daqueles que se utilizam da arte Como ferramenta Para divulgar a doutrina espírita Então antes de mais nada Queria agradecer aos ouvintes Que participam do Clube da Fraternidade Esse programa O programa Falando de Arte Ele não estaria no ar Sem o apoio daqueles que participam Daqueles que são associados ao Clube da Fraternidade Então se vocês acham importante Alguns determinados programas Que tem como mantenedores Vocês ouvintes Continuem colaborando Para que esse programa E muitos outros continuem no ar E a gente sempre tem que dar um espacinho Para agradecer essa oportunidade De se estamos aqui fazendo Nosso trabalho voluntário É também porque muitas pessoas Estão apostando Gostando Participando Compartilhando Telefonando E interagindo conosco Continuando com nossa entrevista Estamos aqui com três Dos seis integrantes Da banda Alvorada de Luz E eu gostaria de chamar a atenção Muito importante aqui Para um detalhe gente Que são os pais da Cristal e do Arthur Por terem participado do processo De incentivo da criação da banda E eu estou falando do Jorge E da Luciene E aproveito aqui Para deixar claro Que enquanto muitos pais Estão em suas casas Achando que quem educa Que quem direciona os filhos São os professores Claro Dentro do seu trabalho educador Mas na parte assim Vocacional Na parte religiosa E etc O papel dos pais É que tem um papel Importantíssimo A gente combinou Em off Vai que o Jorge e a Luciene Estivessem em casa Pô falaram da banda Não falaram nada da gente Por isso Porque a gente combinou Que ia dedicar O início da segunda parte Do programa A vocês E aí eu queria saber Vocês vão perceber O quanto é importante Porque vocês vão ver A fala do Arthur Uma fala que já foi elogiada aqui O que seria do Cristal Da Cristal e do Arthur Sem esse apoio Meu amigo Então Meus pais sempre me apoiaram Então Eu não sei o que seria de mim Sem esse apoio Eles sempre me apoiaram Me colocavam na evangelização Sim Agora estou na mocidade Então Sem esse apoio Para a minha Formação De pessoa De pessoa não Ainda sou um garoto ainda Sim Mas é a formação Aprendendo Então Eu não sei o que seria de mim Sem esse apoio Maravilha E ainda nessa linha aí Familiar Kleber Conta pra gente Meu amigo Qual a sensação De subir nos palcos Com a sua filha Pra mim É um prazer Muito grande É uma sensação De sonho concretizado Sim Sim Porque você Está no movimento Está na arte espírita Falando de Jesus Ainda com a sua filha Com a sua família Você se sente realizado É um trabalho bom De realização É o orgulho E a alegria Que eu tenho E se completar Com certeza A alegria que eu tenho Está sempre com o Marcelinho Aqui né Marcelinho Sempre me apoiando Acho que ele não está nem Acho não Ele não está nem aparecendo Na live Vem pra cá Marcelinho Estica o rosto aqui Marcelinho O pessoal te vê Não está dando pra ver Não está dando pra ver Mas enfim Tudo bem Agora E você Cleo Algum comentário Sobre esse pai Que está direto contigo Nas atividades Artísticas e espíritas Bom É sempre bom É sempre bom ser apoiado Ainda mais no meio artístico Tem muitos pais Que acham que é bobeira Que sabe Como tem muita gente Por aí Que faz sucesso Que não vai mudar Nada pra ninguém Mas foi sempre bom Ter esse apoio Eu sempre tive Na minha família Maravilha Maravilha Muito bom Eu queria mandar um abraço Aí pra todo mundo A Gessi lá de Cosmos Parabéns pra banda Alvorada de Luz O programa está lindo Pro pessoal não falar Que a gente está falando Só do pessoal Que entra no Facebook As ligações Que a gente recebeu Pedro Luiz de Valqueire Também Está na escuta E gostando muito Do programa Parabéns A banda Alvorada de Luz A Isadora De Vargem Grande Um grande abraço Pra ela O Iris De Vargem Grande Também Fernando de Madureira Sempre acompanhando com a gente Ou da Leia de Oswaldo Cruz Pra vocês verem A abrangência Que a gente está tendo Né E vamos fazer o seguinte O ouvinte Que quiser participar E concorrer A um dos dois CDs Do 13º AMI Arte no Movimento Espírita Liga agora Pra 338-6400 Fala com a Sheila Ou manda o WhatsApp Pro Marcelinho 2198-4867-633 Manda um recadinho Na live Do nosso programa Compartilha lá A nossa Essa entrevista Na live Do Facebook E agora Eles vão cantar Uma música linda Não é uma música Deles É uma música De outras Pessoas Do Movimento Espírita Que inclusive Estavam ontem Na décima Unificarte Mostra de arte Da Unificação Espírita Em Nova Iguaçu Um abraço Pra todos Que estavam lá O Maurício Keller Acorde Luz A Natasha Mequena Minha irmãzinha do coração Beijo pra vovozinha Da Natasha Mequena E agora Com vocês Aos pés do monte De Tim Vanessa Que também estava lá Na Unificarte Agora na voz da banda Alvorada De luz Vamos de som Música Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer nascer Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou Eis-me aqui, minha dor serenou No programa Falando de Arte, banda Alvorada de Luz Tô cantando Tim Vanessa, eu vou te falar que o Facebook tá bombando Todo mundo comentando que voz linda Aqui ó, Elidir Tavares, voz muito linda A Cris Martins, tô arrepiada com a voz O Cris Martins, tô arrepiado com a Cleo cantando Vamos lá Cláudia Maria Chaves, que lindo Parabéns A Siene França Cleo tem uma excelente voz Marília Mendonça, vem pra Maricá no GFEC Banda Alvorada, abraço Marcelo Um abraço pra você Marília Uma querida Fabiano Lof mandando você dar um joinha Marcelinho Dá um joinha, estica o braço aí no meio A Cláudia Maria Chaves dizendo que tá tudo emocionante É isso aí minha gente, é muito bom Ver que vocês fazem com tanto carinho Esse trabalho, né Agora a gente vai divulgar os eventos da região E a gente já vai continuar com a nossa entrevista Vamos que vamos divulgar um pouquinho os eventos É isso aí minha gente, no quadro Divulgando A gente sempre vai falar dos eventos da sua região Pois um dos objetivos do programa Falando de Arte É mostrar a variedade de eventos que utilizam da arte Para atrair e contribuir com a divulgação Da doutrina espírita Da doutrina espírita Fiquei sabendo em off aqui que teremos alguns colegas Lá no Festi Jovem O Festi Jovem, minha gente, está sendo organizado pelo CCERJ A Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro E um dos organizadores, meu amigo Roberto Narazaki, ele me informou Que as inscrições foram prorrogadas até domingo Então até dia 30 de setembro Vocês ainda podem escrever uma canção Para concorrerem ao Festi Jovem Que é o Festival da Canção Espírita Que nós teremos o prazer de estar recebendo a todos lá no EFRA No Espaço Espírita Fraternidade E aí eu fiquei sabendo que nós teremos Eu não sei se pode dizer, né? Pode dizer? Pode, né? Pode dizer que a banda Alvorada de Luz já se inscreveu E vai estar lá concorrendo a uma das canções, é isso? É assim, eu não sei se já se inscreveu Mas a Cristal ia escrever ela ontem Então se não se inscreveram Até o dia 30 do 9 Porque a Cleo fez uma carinha Até o final de semana nós vamos Será que a gente já se inscreve? Temos até o dia 30, Cleo Vai dar tudo certo Vai, vai, nós vamos sim Eu tive a honra de saber disso Porque me convidaram para apresentar lá o Festi Jovem Estarei lá Então todos aqueles que quiserem nos conhecer agora, né? Tanto o Marcelo Gonzaga quanto os amigos da banda Alvorada de Luz Estaremos lá Você queria fazer um comentário? Sim É que o pessoal de São Gonçalos se preparem Que eu quero fazer esse título para o Rio de Janeiro, hein? Ó, desafio feito, hein? Ele falou que está indo E não está indo para pouca coisa não, hein? Ó, inscrições abertas Tá, eu tenho que falar onde, né? No site www.espiritus.art.br Barra eventos Inscrições abertas e o regulamento está lá Nós teremos a final no dia 27 de outubro E soubemos agora em primeira mão Que nós estamos prorrogando as inscrições Então a Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro Apresenta para vocês o Festi Jovem Será às 6 da tarde No dia 27 de outubro Então não deixem de participar E também gostaria de informar Que o 30º mês Espírita de São Gonçalo Está terminando domingo que vem Nós teremos uma palestra com Teresa Quintas O Homem de Bem e a Nova Era E a apresentação musical dos queridos Vitor Itamires Uns grandes amigos Vitor Itamires Palestra também às 18 horas Também no EFRA No espaço Espírita Fraternidade E para finalizar nossas divulgações Não deixem de se inscrever Para o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 150 anos de A Gênese Teremos apresentações musicais maravilhosas E palestrantes confirmadíssimos Jorge Godinho, Haroldo Dutra, André Trigueiro Entre outros maravilhosos Minha gente Quem pode falar dos eventos da banda Alvorada de Luz Eu falei que vocês iam participar do programa inteiro Dos quadros de tudo Pois é Eu estava mexendo o celular aqui justamente para ver a agenda Para achar isso Isso Para outubro agora Dia 14 Eu vou ficar devendo só o nome da casa Em Vila Rosali Uma casa espírita em Vila Rosali Nós vamos estar Dia 14 Isso, é aniversário da casa Em São João do Meriti 14 de outubro Dia que eu faço aniversário de casamento Beijo, Kátia, te amo Nós teremos a apresentação da banda Alvorada de Luz Sim E dia 21 novamente Vamos abrir a Semana Espírita de São João do Meriti também Semana Espírita Olha que interessante Muito bom Eu vou te pedir para depois Então nessa casa espírita Pelo Ibope que está dando aqui Meu amigo No Facebook Pelas ligações Pelos contatos Pelo WhatsApp A gente tem noção Que vai ter gente Indo atrás de vocês Para ver ao vivo A banda Alvorada de Luz Coloca na live do programa depois Sim Nós vamos Cleo, Cristal, Arthur Coloquem lá depois Na live o endereço Na nossa live do Facebook Então está divulgando também na nossa página Nós temos uma página no Facebook Maravilha Que chama-se Alvorada de Luz Sim O perfil é um violãozinho Com lápis colorido Então Facebook Banda Alvorada de Luz Isso Banda Alvorada de Luz Maravilha Eu já ia perguntar mesmo Aí nós vamos estar colocando o nome da casa direitinho Para o dia 14 Quem quiser contratar vocês Claro Contratar uma brincadeira Convidar vocês para uma apresentação Cleo Agenda de vocês Como é que está? Bom Digamos que nós temos Possibilidades Um espacinho Olha, ela é linda Digamos que nós teremos possibilidades Arthur É porque a gente não combinou algumas perguntas Então quando a gente não combina Dá aquele branco mesmo Tipo É uma coisa simples Mas tipo O que eu vou dizer? Oi, alô Sou eu Arthur Fala uma coisa para mim, cara Se bombar de convite Você vai em todos? Com certeza Estaremos em todos Estaremos juntos, né? Estaremos os Estarão lá Os seis integrantes Só O link da banda Alvorada de Luz Já está no Facebook Marcelinho Não perdeu o tempo E ó Gisele Ramos Ela virou fã mesmo Ela já botou aqui Que vai lotar, gente Vai lotar O evento que vocês forem Vai lotar É muito legal A gente saber O Cleber Eu sei que você é palestrante É um cara aí Estudioso Antenado Se a gente quiser o teu apoio aí Para uma palestra também Porque eu já perguntei da banda Banda importante, né? Não sei se vocês já estão como palestrante também Ou ainda não Não Ainda Ainda não Ainda não Mas mocidade também faz palestras, amigo Sim, sim, sim E são palestras fantásticas Mas já que não estão Eu volto aqui Para o meu lado esquerdo do vídeo E pergunto Pois é Tem disponibilidade, amigo? É, tem que agendar, né? Pode ser também na página lá? Inclusive eu faço Não Aí teria que ser comigo mesmo Pessoalmente É Porque assim A gente tem que agendar Porque às vezes a gente tem outros programas Da própria banda, né? Sim, maravilha Para agendar com você Você prefere e-mail? Você prefere o WhatsApp? Pode ser no e-mail No e-mail É Cleber Patrilo Cleber Patrilo Arroba gmail.com Arroba gmail.com O Patrilo é com L ou dois Ls? Com dois Ls Cleber Patrilo Patrilo Com dois Ls Com dois Ls Arroba gmail.com Gmail.com Maravilha Ó, a Gisele está dizendo Que vai lá só para dar um abraço Em todos Da banda Alvorada de Luz Kátia Regina Está dizendo aqui Que ouve a rádio Enquanto trabalha 14 de outubro Ela me lembrou aqui Que são 23 anos de casado A gente estava conversando isso, amor Eu lembro Eu sei que daqui a dois anos Depois do dia 14 Eu vou gastar um dinheiro forte Para a gente fazer a nossa Boda de Prata Minha querida Mas vamos avançar aqui Pode me convidar Pode convidar, né? Pode Maravilha Estará lá também Minha gente É... É muito feliz Da gente estar recebendo vocês Vocês não tem noção De como é importante Marcelinho Está com uma listinha aí Para eu ver Quem já entrou em contato com a gente Marcelinho Vamos lá Além dos nomes Que a gente já falou Ó, Anitta Lima De São Gonçalo Dela é de Oswaldo Cruz Eu já falei Mas vou falar o nome dela de novo E hoje eu achei um absurdo Que a Índia Lopes Não ligou para a gente Não ligou para a Rádio Rio de Janeiro Mas ligou sim Porque ela é incrível Eu estou mexendo aqui Porque ela está assistindo a gente Ao vivo Dentro da técnica E ela ligou a gente Vocês acreditam que ela ligou para cá Para concorrer também? Mandou o WhatsApp também Ela é terrível Ela é terrível essa mulher Índia Lopes Muito obrigado O programa Falando de Arte Realmente fica muito feliz Porque a gente só consegue Ter acesso A grandes conteúdos A grandes pessoas Se a gente tiver indicação E você foi carinhosa Pegou Descobriu que tinha uma banda Que você gostava E falou assim Marcelo Entra em contato com o Kleber Entra em contato com essa galera A gente entrou e está aí Vocês estão aqui Por isso que eu não canso De agradecer E brincadeiras à parte Muito obrigado Ó A Leontina de Inhauma Ó Mandou até um beijinho O Claudinho da técnica Está terrível Manda outro beijinho desse aí Aí que beleza A Lucy Mar do Flamengo A Luciana Vale de São Gonçalo Muita gente entrando em contato Com a gente Gente Vamos de música? Sim Mais uma música Essa é da banda Bem Aventurados De uma galera muito legal A gente vai tocar Para depois Agradecimentos finais A gente vai tocar Uma parte da música Para poder a gente encerrar Com chave de ouro Somos um só É o nome da música Dos meus amigos Lucas Nicolas E Patrick Augusto Da banda Bem Aventurados Vamos lá Pensa na caridade Pensa no que te faz Pensa nos seus traços Saibas que podes mais Saibas que podes mais Para a felicidade Para ir mais além Para trazer a vida A riqueza que nos faz Também Tem que se levantar Deve-se reagir Começar de dentro Toda mudança em si Toda mudança em si Tem que se atuar Deve-se intervir Para que o que tens Se divida também com Deus Do que reflete em nós mesmos Os teus atos de boa fé Nos céus Criando um novo amanhã Oh, pra Deus Somos um só Somos um só Somos um só Oh, somos um só Pensando a caridade Pensando o que se faz Pensando os seus traços Saibas que podes mais Para a felicidade Para ir mais além Para trazer a vida A riqueza que nos faz Também Tem que se levantar Deve-se reagir Começar de dentro Toda mudança em si Tem que se atuar Deve-se intervir Para que o que tens Se divida também com Deus Do que reflete em nós mesmos Os teus atos de boa fé Nos céus Criando um novo amanhã Oh, pra Deus Somos um só Somos um só Somos um só Não tem trilha sonora melhor Somos um só Se aproveitar Esse sonzinho de fundo Pra gente fazer aí A preparação Pro nosso encerramento Muito feliz Parabéns Pra banda Alvorada de luz Um abraço Pro Ângelo Gouveia O baixista Pro Bruno Lopes Guitarrista E pra Cristal Que não está Na sua flauta Não pode estar aqui Com a gente Agradeço Agradeço a vocês Vou abrir aí Para os agradecimentos Finais Antes disso Vou dizer que A Isadora de Vargem Grande Foi uma das ganhadoras Do CD Isadora de Vargem Grande E a Gessi De Cosmos Podem vir até a Rádio Rio de Janeiro Na Estrada do Dendê 659 Itauá Ilha do Governador Pra pegar um dos dois CDs Do 13º Arte no Movimento Espírita Tem tanta música boa Grupo que atua Júnior Vidal Gente Muita gente boa E agora está acabando Nosso tempo A gente tem que falar Muito correndo Agradecimentos finais Cleo Muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui Novamente E muito obrigada Pelo apoio de todos Arthur Obrigado Por essa oportunidade De estarmos aqui Na Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado Segundos estourados Cleber Patrillo Muito obrigado Gente Fica com Jesus E o programa Falando de Arte Agradece a oportunidade De estar aqui Com uma banda Tão querida Com vozes tão bonitas E semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de Arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro